E aí, pessoal, tranquilo, vamos para a questão aí de número 6, que é sobre função modular que derruba muita gente. Derruba, na realidade, aquele aluno, aquela aluna que não estudou da forma correta, que não entendeu a forma correta das equações, funções modulares, que não são difíceis, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui uma inequação modular e ela diz o seguinte, eu deixo aqui mostrar a resposta para vocês, na verdade, o enunciado, ela diz o seguinte, a solução da inequação, então, eu tenho ali o módulo, ó, o módulo de 3x menos 10 é menor ou igual a 2x, é isso que eu tenho, tá, pessoal? Então, deixa eu ter mais região aqui para rapscar e a gente precisa lembrar o seguinte, olha só que interessante, porque eu gosto de pensar em módulo. Vamos pegar aqui uma reta real. O módulo de um número é a distância entre ele e zero, né, geometricamente falando. Então, geometricamente falando, é a distância de qualquer número até zero. Então, por exemplo, 3 aqui, a distância entre ele e zero é o módulo de 3, ó, o módulo de 3 é a distância entre o zero e o 3, tá, pessoal? Então, bom, então é interessante eu lembrar, se eu tenho um valor qualquer, eu vou chamar aqui de A na reta real, a distância, o módulo de A é a distância entre zero e A. Então, o módulo de A é a distância entre zero e A, concordam comigo? Vai ser isso aqui, tá, pessoal? Isso é interessante agora a gente saber o seguinte, ó, ele está perguntando, vamos imaginar agora se eu tenho o módulo de x menor ou igual a A. O que isso aqui está nos informando? Ele está dizendo quem são os valores de x, quais números? A distância entre ele e zero vai ser menor ou igual a A, tá? Se eu escrever isso assim, ó, dessa forma aqui, eu tenho o seguinte, que, se vocês perceberem, todos os valores de x, qualquer número que está aqui, ó, entre zero e A, vai ter módulo, vai ter uma distância entre zero e esse número menor que A. Concordam comigo? E também menor todos esses números que estão aqui, ó, ó, olha só que interessante, porque a distância entre zero e menos A é a mesma distância entre zero e A. Então, esses números que estão aqui também, ó, esses valores, vou chamar de x aqui, todos eles têm distâncias, que é a distância entre zero e ele, menor que a distância entre zero e A. Concordam comigo? Ou seja, quando acontece esse carinha aqui, eu posso dizer que as distâncias de x vão ser menor ou iguais a A, quando esses valores de x estiverem entre menos A e A. É isso que a gente tem que guardar, tá? E esse probleminha tem essa cara, é por isso que eu fiz essa mini revisão aqui, tá, pessoal? Então, eu posso dizer o seguinte, que esse carinha aqui, ó, 3x menos 10, ele precisa estar entre o 2x e o menos 2x. Isso é muito bacana a gente saber, tá? Então, eu tenho uma inequação aqui, na verdade, eu tenho duas inequações, vou resolvê-la por parte, né? Então, ó, essa primeira partezinha aqui e essa segunda partezinha aqui, que a gente vai fazer também depois, só ver a interseção dos resultados. Observe que eu tenho aqui na primeira parte, menos 2x é menor ou igual a 3x menos 10. Então, resolvendo essa inequação, posso passar esse 3x para cá, vai ficar menos 5x é menor ou igual a menos 10. Se você multiplicar isso aí por menos 1, tá, a gente vai ter que lembrar de alterar o sinal. Então, eu vou ter 5x é maior ou igual a 10, eu vou ter que x é maior ou igual a 2, é esse primeiro resultado que eu tenho. Os valores de x possíveis aí podem ser maiores ou iguais a 2. Outra parte que eu preciso resolver é essa daqui, ó, então eu tenho que 3x menos 10 é menor ou igual a 2x. Passando esse 2x para cá e passando 10 para cá, eu vou ficar com x menor ou igual a 10. Então, eu tenho outros valores possíveis para x. Só que aqui a gente tem um pequeno problema, tá? Tem gente que resolve isso aqui de cabeça. Eu tenho valores possíveis para x que são números maiores ou iguais a 2. Só que no segundo resultado, ele diz o seguinte, ó, todos os valores de x menores ou iguais a 10 são possíveis também. Então, a gente vai precisar encontrar os valores que satisfazem tanto para essa primeira parte aqui, quanto para essa segunda parte aí, tá? A primeira parte diz o seguinte, ó, olha só, é possível você pegar aí os valores, então, incluindo, eu vou botar a bolinha fechada aqui, para 2. Todos esses números aqui que são maiores ou iguais a 2, você pode colocar. Só que a segunda parte me diz o seguinte, não, né, assim não. Eu posso trabalhar apenas com os valores menores que 10. Então, eu vou colocar aqui o 10. Qualquer valor menor que 10, 9, 8, 0, menos 1, eu posso trabalhar. Só que a gente precisa, né, resolver esse imbróglio aí. E como é que a gente resolve isso, pessoal? Olha só. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar aquilo que é possível para mim e para você ao mesmo tempo. Então, ó, esses carinhas aqui, ó, que está entre 2 e 10, olha só que bacana, entre 2 e 10, poderia fazer parte da solução, porque para não ficar, ninguém ficar chateado aí, né, e a gente resolver ter a solução do problema. Então, ó, entre 2 e 10, tá? Todos os valores de x, na verdade, que seria 10, todos os valores de x que estão aqui entre eles, inclusive, né, entre 2 e 10, inclusive o 2 e o 10. Todos os x aqui, entre 2 e 10, inclusive, são soluções da nossa inequação. Então, ó, deixa eu revelar aqui, vamos ver se o resultado é a última ali, né, a letra D. Observe que a letra E, no caso, seria a alternativa correta. Tá, pessoal? Então, é uma questãozinha que, quando cai, né, esse assunto, inequação, função, equações, modulares, acaba confundindo muita gente, tá? E eu chamo a atenção de você para essa explicação aqui. É muito bacana entender dessa forma, tá? Eu vou trazer uma aula, na realidade, um curso completo de equações, módulo em geral, né, tantas equações, funções e inequações, para a gente entender bem essa parte aqui no canal. Tá bom, pessoal? É isso. Agora a gente parte para a questão número 7. Valeu!